Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, gelo no meu corpo eu quero mais Hot, Hot, nigga, eu quero mais Quero mais, quero mais, nessa vida quero mais Tantas horas quero mais, Timmy Work é demais Focado no quero mais, falsidade já não quero mais Ex-se-eiras, nigga, são demais, tantas notas já não conto mais Vida louca, nigga, eu quero mais Soga dope e dizem sou demais Indireita e suja demais Calma, nós faremos mais Juntos, seremos demais Team, somos muito mais Barras, temo bem demais Puto, vê se aprendem mais Quero mais, quero mais Gelo no meu corpo, quero mais Quero mais, quero mais Nova role, quero mais Quero mais, quero mais Team work, nigga, eu quero mais Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Oh my, oh my Oh my, oh my Gelo no meu corpo, eu quero mais Oh my, oh my Gelo no meu corpo, eu quero mais Work, work, nigga, eu quero mais Work, work, nigga, eu quero mais Nova role, nigga, eu quero mais Canto tanto tipo que tenho feitiço Confirmo, amor, todos sabem disso Todos os dias quero sustentar meus vícios Hoje eu tô na vibe, como eu agapito Até parece escolha, todos são bonitos Todos fresh, todos dope, todos goo Dessas miúdas querem puto, quem é gang? Esses putos querem beef Elv-leve Quero mais, quero paz, eu vou ter Mas hoje vou rolar na city, vou fazer o teste Um gajo chega e todos querem ter o meu base Enche o copo, manda ho, porque eu tenho cash B, S, 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 S Nessas ruas tá uma casa stress Chilo todos os dias aqui no LAMP Vai pausar comigo, yes you can Oh god Quero mais, quero mais Gelo no meu corpo, quero mais Quero mais, quero mais Nova ho, rula quero mais Quero mais, quero mais Time work, nigga, eu quero mais Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Oh my, oh my Oh my, oh my Gelo no meu corpo, eu quero mais Oh my, oh my Gelo no meu corpo, eu quero mais Work, work, nigga, eu quero mais Work, work, nigga, eu quero mais Nova ho, nigga, eu quero mais Hey, this is still the work W Mix and the Trades Art Music Studios As now on the bass Alvin Brown Peace